Agora que você falou que você é curioso, agora eu também fui curioso, como é que você começou fazendo o que na internet com o céu? E como você começou? Nossa, então, na época da escola... Porque é uma coisa que a pessoa pega uma câmera e sai, não é? É muito doido, porque na época da escola, eu falo pros caras, minha história é uma história triste que deu certo. Porque quando meu pai morreu, eu... Começando do zero ali, meu pai me abandonou e minha mãe me deu um cachorro. É, tipo, pra ela deu no mesmo, falou, toma aqui essa porra, dá no mesmo. Toma teu pai. Aí deu um cachorro. Toma um cachorro. Aí, beleza, chegou em 2000, eu sempre confundo as datas, mas acho que foi em 2007, ele morreu, meu pai, e aí eu fiquei meio mal. Aí em 2010, o cachorro morreu também. Você ficou meio inteiro mal. Ah, porque, pô, você não tem tanto contato. Ele não tinha convivência. É, ele era meio pai, entendi. Você tinha contato de leve, né? Então eu fiquei meio mal. Aí eu fiquei mais triste que o cachorro. 2010. Que foi o ano onde eu saí da escola. E nesse ano, eu acho que tava começando a aparecer muitos youtubers. Cauê Moura, Ronald Rios, na época, né? E eu mostrava pros amigos da escola. E eles, puta, mano, que da hora, você leva jeito pra fazer isso. Eu era o cara que ficava dançando na escola, pulando, fazia piada, causava. E aí, eu já tinha vários textos escritos, porque eu gostava, eu escrevia pra dar uma relaxada na minha cabeça. Tipo, vou escrever piada. Piada sobre meu pai morto. Piada pra acalmar. Piada sobre o pai morto, velho. Veio com o bicho ali mesmo. Eu, com o texto, eu tinha vários textos. Um dia, eu era o cara que participava de programas. Tipo, tinha um Agora é Tarde, lá na Band. E eu ia lá assistir, porque eu queria entender a dinâmica. Eu queria, com o olhar de estudar. A cidade é essa curiosidade. Curiosidade. Ia na MTV, participava das skets, assistia a Tata Werneck, o Adnê fazendo. Que legal. Pra olhar o pânico mesmo. Eu tentava pra caramba aí, não conseguia. Porque era... Porra, em Osasco, caralho. Mas era impossível de conseguir as caravanas lotadas. Eu não tinha carro, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu não conseguia. Então, eu era muito doido conseguir. E aí, um dia, eu fui na MTV. Tem um cara que eu tenho contato com ele até hoje, que é o Alex Santos. Fui na MTV, contei história e tal. Pro cara e tal. Mostrei meus textos, né? Falei, pô, eu costumo escrever... Foi com a cara e com a coragem. Não, e nem era o cara da MTV. Era um cara que também foi na plateia. Aí, esse cara pegou e falou pra mim. Beleza, mas aí você tá fazendo isso aí pra quem? Quando você vai... Fazer seu canal. E, ao mesmo tempo, meus amigos da escola falando. Eu falei, pô, se um cara X falou pra eu fazer. Meus amigos da escola tão fazendo. Eu tô curtindo. Eu tô marcando, né? Isso tá fazendo eu ficar mais feliz. Falei, vambora. Aí, 2011... Preciso de uma câmera. Não tenho câmera. Dez anos atrás, então. Dez anos atrás. Em 2011, comecei. Abri o canal em julho. Só fui soltar o primeiro vídeo em novembro. Em choque, em choque. Ah, ah, ah. Ele fez uma piada, dá risada. Qual que foi a piada? Nada. Não, 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 não. Cossiello. Ah, tá. Cossiello. É quando escapa mesmo. E aí? É gostoso quando escapa trocadilha. Mas é bom, tem que fazer. Ah, eu faço. Tem que fazer. Foda-se. Mesmo que seja criticado. Júlio e o Cossiello. É. Júlio e o Cossiello, é. E aí eu fiz meu primeiro vídeo em novembro. E, mano, eu juro por Deus. No dia que eu soltei o vídeo, eu fiquei no computador assim, ó. Dando F5. E aumentava os views. E os views aumentando de um em um. Mas era eu que tava dando F5. Era você mesmo. Que maravilhoso. Vamos fazer isso nós, por favor. Botar um robô pra ficar dando F5 com o vídeo, caralho. E eu vi. Então é boa pra gente, bicho. E eu vi aumentando os views. Eu começava, mas suava, frio assim, ó. Eu falava, puta, os moleques aqui da quebrada vai tudo me zoar. Puta que pariu, o que eu tô fazendo, não sei o quê. E em choque de soltar o vídeo. E aí, claro, que teve os moleques da escola que zoavam. Tipo, da rua lá do bairro. É, ó o bobão lá que faz graça lá. Ah, cê acha que cê vai chegar aonde? Não sei o quê. E eu, ô, caralho. Tô só brincando aqui. Vamos pro inferno, mano. Vai pra se fuder. Aí o tio do Igão, o Gilção. No meu primeiro vídeo. Tio do Igão. Mecânico. Arruma meu carro até hoje. É mesmo? É o tio do Igão mesmo? Tio do Igão, tio do Igão. O Igão cresceu três casas em cima da minha, assim. Tipo, a gente morava na mesma rua. O Igão, olha que louco, caralho. O Igão é meu amigo de infância, assim. Meu melhor amigo. Porra, não sabia. E aí o tio do Igão, ele chegou, um dia eu fui almoçar lá, ele chegou em mim e falou, ô, legal aquele negócio lá. Eu vi seu vídeo lá. Pô, texto bom, umas piadas legais, assim. Vai que o caminho é bom. Você tem até hoje esse vídeo? Tenho, tenho. É um vídeo sobre comerciais. Comerciais. É muito ruim. Você vai comparar com os de hoje? Ah, sim. Obviamente é horrível. Igual, tipo, eu vou comparar o ano passado também. Júlio Cociello, comerciais, é isso? Isso, só pouco que acha. Comerciais. É ruim. O vídeo é ruim. Não, deve ser louco. Mas era 2011, era uma outra pegada. É o começo, né, velho? É o começo. E aí o tio do Igão que me deu um gás, mano. Eu falei, porra, se o cara, mal cabeça aqui, tá dando mal toque, o que eu vou me importar com os moleques me zoando ali e tal? E eu segui firme, mano. Fui seguindo, seguindo, seguindo. Só que eu era meio travadão. E aí, chegou uma época até que eu critiquei o funk. E eu, mano, cresci na quebrada, ouvindo o funk. Na escola os caras riam muito porque eu dançava muito funk. E eu seguia a modinha. Mas por que você criticou? Porque eu seguia a modinha. Você assiste o negócio e fala, isso aqui dá certo, essa é a fórmula, eu vou fazer isso. Entendi. Comecei a criticar. Aí eu falei, mano, não tô feliz fazendo isso aqui. Tá estranho. Mas você criticou e se fudeu ou não? Não, não. Tipo, a turma é... Coisinha boba. Foi bobagem. Foi bobagem, eu só... Ele tem um lugarzinho de fala, entendeu? Não, foi só bobagem. Tipo assim, é... Puta, tem um trecho de um vídeo que eu mesmo fiz react assistindo meus vídeos antigos. Eu falando que eu era roqueiro. Você era roqueiro. Eu falei isso, eu falei, não, mano, é funk, eu sou roqueiro. Eu falando isso em 2011. Que maravilhoso. Aí em 2000, acho que em 2015, eu falei, mano, deixa eu ser eu, ser o cara da escola, mano, o que eu vou fazer na escola. É, natural. Eu vou falar palavrão, eu vou dançar funk, eu vou fazer meus negócios. No primeiro vídeo que eu fiz isso, mano, outra pegada, outro público, o canal já deu uma crescida boa, eu falei, opa, achei o caminho. É que você foi natural, né, irmão? Então quando eu comecei a ser natural de verdade, assim, tipo, fazer o que eu gosto, aí estourou. Mas começou assim, com a história triste, mas com o incentivo de muitos amigos, de um cara aleatório da MTV e do tio do Igão. Não, e eu digo que os amigos que tossem contra também incentivam. Não, e os amigos, olha aí, olha que desgraça. Olha que bonitinho, bicho. É, realmente, você trocou de pele, brother. Ah, mas não mudou muito não, olha aqui, ó. Trocou de pele, trocou de pele. Tô igual, ó. Ah, o dinheiro ajuda o cara a trocar de pele. Não, deixa eu ir botar, ó. Dá um play, né? É, não mudou muito. Olha lá, olha lá, olha lá. Puta, é muito ruim. E ser sentado no seu quarto, de boa. Você é na sala de casa. Minha mãe odiava, que eu mandava todo mundo embora, eu tinha vergonha de gravar com minha mãe lá. Tinha que todo mundo saía. E eu falava pra ela sair. Não, e mais engraçado, eu criticava o funk, mas nesse primeiro vídeo meu, da história do canal, eu comecei assim, ó. Tchacu, 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 tchacu. Mas depois eu critiquei o funk. Canal canalha. Canal canalha. Sem expressão. Acho que parecia que o Metaforano tava me assistindo. O zóio meio caído. É triste, né? Eu botava isso aqui pra ficar a mano, pra ficar a toca. Mano, eu tinha muita vergonha de mim, assim. Eu me escondia o máximo. Botava boné, botava óculos. Você tinha contado daí, filhão? Dez anos atrás. Faz dez anos atrás. Tinha dezoito. Molecão de tudo. Dezoito anos, mano. É. E começou assim, mano. Que legal. Com a camerazinha, e minha mãe também deu apoio, parcelou a camerazinha dez vezes nas Casas Bahia. A TechPix. Foi lá comigo, comprou a camerazinha. Qual é a câmera? Você lembra da camerazinha? Pior que eu vendi ela pra poder comprar uma outra melhor. Se não, teria guardado. Mas é aquelas câmeras... Sabe quando você vai na praça... Ali na luz, tem uns caras tirando fotos. Do relógio? Aquelas câmeras lá da galera. Câmera normal, assim. Sei, sei. Tipo essas Sony, mas uma mais... Ruim, ruim, ruim. Horrível. Horrível, horrível. E com essa câmera aí que você filmou, ou não? Foi com essa. Fiquei um tempão com essa. Quebrou algumas câmeras. E o canal crescendo, o canal indo bem. O canal indo bem, mas eu não... Aí você falou, é isso que eu quero fazer. Falei... Porra, já me deu fome aqui, filho. Ele sabe, né, meu? Ele já botou, né? Ele sabe, né? Ele sabe. Eu tô aqui quieto, ele já pôr o negócio, já me dá uma fome. Legal, até.